O Sofúrico Criou a luz O Sofúrico Tata News carrega a música Velho, não sei o que eu fiz Eles dizem que se amores vi Mas eles querem ver o meu fim Não quero fostes amigos Mano, eu só quero ser feliz Eu sei que eu vou conseguir Isso só depende de mim Então se quiser reirar meu mano Vem frente, então é ui Uau, isso aqui é normal Eu tô sozinho nessa track Mano, trouxe dois lobos mal Se tiver, sou com péssimo Mano, esse é o modo condicional Pega no saco, shit Isso pra mim mesmo é normal Eles querem falar de mim Porque sabem que o nigga é bom Deixei minha vó feliz Porque ela diz que curte os meus sons Fala de mim Vai lembrar só um poder E quem tá um enfalaço Não, não Esse logo não roubei Meu primo é quem me emprestou O puto é bonito É muito clima Soltou nem ali pra essa e não vim GPS me encontrou num bairro Assim mimar com meu pipim Tava sozinho no quarto de bam Tentei se chupar e não consegui Vai ajudar a família Deu uma night to eat Esse sonho não Eu sou do best Niga tá Ai Se bem não me toca Se não vai se molhar Vista tá cheia É que tem bicopeiro e lixoto E essa não é pra namorada Que a tropa não sai Tamo sempre no topo Não dá pra nos criticar Todas niga da banda Que usam katana Nós é que lhe metemos a Niga querem ver o meu fim Mas tô aqui Cada vez mais foder Sempre fiz com todo clean E a tua bi Sempre quer gostar de mim Superstar Tipo só da Trinity Vou levar Tipo só da MD Corpo chato Mas tô visto Cegatriz Onde tua continua Você me tem fim Velas acesas Tô num quarto escuro Tô a pedir o diabo Pra queimar de meus inimigos Queira tenha minha confiança Mas não quer dizer Que fazem parte do núcleo Estão nas minhas barras Que eu tenho na mente O que eu ando a escrever Isso nem repelivo Alguém avisa Que isso é ligadura Vocês vão ter que precisar De adesivo E eu já visti Que esse trono é meu E outros pronomes posses E tudo pega fogo Em qualquer canto Leve-se até praza Qual é o espanto Vosso aniversário Não terão presente O puto pega nas minhas barreiras prenda Visão tá grande Tá mais do que a senda Os querem ser eu E eu quero ser lenda Tua dama me pensa E você pensa em mim E eu tô a pensar Como sair da merda E agora estamos a subir Preço do combustível Já ninguém mais chama Somos fundo de ignição Tão vem calor e cê transpiração Falam de nois Essa conspiração Fazes cogulho E eu conspiração E é conspiração Se fosse sozinho Uma moça é foda Mas eu trouxe dois Isso é violação Violação Se tu criticas Tratas de rand Maniméticas Fazes de menos E eu faço demais E outros e nós Yeah Velho eu não sei o que eu fiz Eles dizem que são bons Mas eles querem ver o meu fim Não quero fortes amigos Mas eu só quero ser feliz Eu sei que eu vou conseguir Isso só depende de mim Então se quiser reira Meu mano vai frente Então meu win Uau Isso aqui é normal Um dozinho nessa track Mano trouxe dois jogos mal Se tiver só com péssima No seu modo condicional Ninguém não sabe Isso pra mim mesmo é normal É normal Tata News carrega a música Tata News carrega a música Obrigado.